Cabral, então semana passada... Dá para ver algo de otimismo aí? Olha, aí que está, né? Semana passada a gente teve a pior semana de 2021. O único otimismo que eu vejo, cara, é o fato de, estatisticamente, os meses de novembro e dezembro são os meses, com janeiro também, os próximos três meses que estão por vir, novembro, dezembro e janeiro, são os meses mais positivos da Bolsa. Ah, se a gente fizer o estudo... O famoso rali de final de ano, né? É, exatamente, é o rali de final de ano. Então, estatisticamente, o que a gente pode se apegar aqui é o fato de que novembro, dezembro e janeiro são meses muito fortes, né? Agora, no gráfico, tem alguma coisa evidenciando isso? Por enquanto, não. O que a gente teve aqui foi uma barra super, super forte na semana passada que indica mais quedas. Agora, e se o mercado falhar? Porque todo sinal gráfico pode falhar. E se essa barra falhar? Aí, provavelmente, a gente entra nesses meses fortes. Cabral, a gente está com a Bolsa muito barata, cara. A gente está com o PL da Bolsa em patamar de 2002, 2008, que foi onde a Bolsa começou a subir. Então, assim, nós temos alguns números a nosso favor. O gráfico não é um deles, tá? Mas a gente tem PL ao nosso favor e a gente tem a estatística de novembro e dezembro ao nosso favor. Agora, qual é o ponto que eu vou precisar ver para isso se concretizar minimamente? É um fechamento acima da máxima da semana passada, lá no 115. Ou seja, é uma tarefa que nesse momento... Olha, está parecendo bem distante, né? É, está mesmo. Porque são 7 mil pontos, né? São 7 mil pontos, cara. Então, assim, o mercado tem que acontecer uma coisa muito boa para ele rasgar tudo isso, né? É, e eu não estou vendo nada no front, assim, com essa possibilidade. Tipo, uma coisa que pode normalizar, mas não gerar um mega otimismo do nada, né? O que eu gosto de ver também para fazer uma leitura do Ibovespa é olhar os juros, né? E os juros, ele está num patamar que ele está esticado. Os juros, ele subiu demais num curto espaço de tempo e talvez seja aquele último movimento de alta, né? Os juros com vencimento lá em 2025, especialmente falando. Ou até o de 2027, né? Os juros um pouco mais longos. Então, de repente, isso possa fazer também a nossa Bolsa dar uma apaziguada nessa queda que está forte, né? Porque a gente mal está vendo a Bolsa conseguir subir duas semanas seguidas, cara. É difícil um movimento de queda se sustentar por tanto tempo dessa maneira, né? Até pode, mas é difícil. Então, por isso que eu esperaria alguma normalização aqui. Mas, de novo, tem que ter o trigger. Não temos ainda, né? A gente tem que ter esse gatilho. É, e a alta, se você for ver, tirando semana retrasada, não é nem assim tão suficiente para apagar a queda da semana anterior. Exato. Daquela altaça que você dá a falar putz, não, recuperou quatro semanas semana passada, não, ó. Nesses últimos, vai, dois meses aí. É, e assim, ó. Talvez eu esteja sendo até um pouco muito otimista nesse sentido que eu vou falar agora, mas são os fatos, né, cara? Eu me calco aqui nos números que a gente tem. A gente já teve uma correção dessa dimensão dentro desse ciclo de alto do Ibovespa lá em 2018. Né? Então, se a gente pegar aqui, ó, a máxima... A gente pode pegar até essa máxima aqui, tá? Lá em abril de 2018, até a mínima. O mercado caiu lá uns 20%. Eu lembro muito bem que aqui as coisas não estavam nem um pouco interessantes, né? Estava todo mundo falando de uma bolsa lá em 60 mil pontos. E acabou que o mercado fez fundo. Isso daí era a possibilidade de Lula vir ou não candidato, lembra? Era o medo de Lula vir ou não candidato isso aí. Com o primeiro trim de 18. Perfeito. Então, assim, cara, já tivemos um movimento de queda de 20%, que é o que a gente está tendo agora. Então, é a nossa característica de estender aquilo que está acontecendo. Por isso que está todo mundo, assim, com as calças na mão, né? Mas, cara, a gente nunca sabe. Da mesma maneira que há poucos anos atrás, poucos meses atrás, o mercado inflexionou, meio que foi do nada, assim, né? Daqui a pouco o mercado começou a comprar e subiu, depois rasgou para cima. Pode ser que a gente esteja nesse momento. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, cara, o mercado está barato, tá? Da mesma maneira que está no momento bom para comprar juros, está no momento bom para comprar bolsa. Porque a gente tem um monte de ação boa, um monte de ação barata. Então, vai de acordo com o perfil de risco do investidor, né? Se ele é um cara que gosta mais de correr um pouquinho mais de risco, visando um pouco mais de retorno, acho que ações, ou se for para um balanceamento de carteira, juros também está no momento ótimo, né? Então, vai de acordo com o perfil e de risco e de balanceamento de carteira desse momento.